Fala galera, Marques na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Leste. E bom tropa, hoje é o dia que a gente vai começar a limpar a vizinhança, né tropa? Porque, já sabe, os Platinowski, esse Platinowski aqui, ele tava na base do Alva perturbando, né? Quando o Alva tava fazendo a base ainda, tá tropa? No caso agora a base já tá pronta, eu deixei a base pronta em 20 horas, essa base ficou num tempo recorde, tropa. Deixei ela pronta muito rápido mesmo. Porém, os vizinhos que eu ridei, né tropa, que eu tô rideando, tem muito farm, né? Ferro, pedra, muita coisa pra poder upar a base. Então eu consegui upar a base em menos de 20 horas, tropa. A base tá pronta já. Porém, eu vou mostrar pra vocês passo a passo, tá? Então, se você não for inscrito no canal, se inscreve bem. Deixe o seu like e também aquele comentário insano. Eu trouxe só umas bombas aqui, tropa. Primeiro pra poder ver como é que tá aqui, tá? Eu acredito que esteja de ferro por dentro ali, ou de steel. Pra poder fazer, só pra dar mais, no caso, uma olhada pra poder ver como que tá a base pra poder voltar a ridear, né? Eu ainda não tenho as bombas, tá tropa? Eu já aprendi as bombas, C4, TNT, explosivos, tudo, já aprendi. Porém, eu ainda não fabriquei, né? Tem as coisas, ó lá, as que eu tô falando tá de ferro. Deixa eu ver se não é... De ferro mesmo não é de steel, não. Então é isso, galera, ó. Sem bomba óleo, tá? A gente tem a... Ah, no caso, a TNT a gente não aprendeu ainda, tropa. Falta a TNT ainda. Tem a TNT lá na base, porém, a gente não tem peça, tá? Então, é como eu tenho que farmar esse aqui, eu tenho que ridear esse aqui muito rápido. Porque esse cara que ele tá crescendo, ele tá upando a base devagarzinho e eles estão em duas pessoas. Então eu tenho que ridear ele o mais rápido possível e aproveitar agora que ele tá off. Então eu vou ter que fazer sem bomba óleos, que é a mesma coisa que 13 TNT, tá? Então, como eu não tenho a TNT aprendida ainda, eu vou ter que se virar com a bomba óleo, tropa. Então vamos lá, vamos pegar sem bomba óleo e voltar. Bom, galera, voltando aqui já pra ridear o cara, já consegui aí sem bomba óleo e também agora já consegui aprender a TNT, né? No caso, quando eu aprendi a TNT, eu já tinha feito a sem bomba óleo. Então eu vou usar a sem bomba óleo mesmo. E já enchi as forjas de novo também, deixei todo o minério queimando na base. Pra caso faltar bomba ou alguma coisa, já tem mais material pra fazer mais bomba, né? Esse platinose que vai acordar com o bralinho d'água. Tem um deles que tá online e aparentemente ele tá aqui na base, só que eu não tenho certeza. Então a gente vai vir aqui, começar a colocar a bomba aqui e a gente já vai conferir, né? Eu geralmente nem uso arma pra poder ridear, tropa, porque eu sou o ride, a maioria das vezes off, né? Porque o jogo fica caindo, né, tropa? Eu vou mostrar pra vocês também num vídeo como que acontece no jogo, tá? Quando o jogo fica caindo no iOS. Deixa eu achar um lugar bom aqui pra ficar, porque eu não posso morrer nas bombas, né? Como são sem bomba óleo, olha só o tanto de bomba, tropa. Então essas paredes de madeira em volta, tudo vai quebrar, tá? Então eu tenho que ficar num lugar bom aqui pra poder não morrer, né? Ó, eu trouxe a cama pra colocar lá fora e nem coloquei platinose. Ó, o Platino fazendo platinagem bem. Bom, pelo menos dessa vez eu lembrei de trazer a escada e também o gabinete, né, Platinovski? Ó, não vou colocar tudo. Não dá pra colocar tudo, porque senão você acaba bugando ali, as bombas bugam e você acaba perdendo bomba, né? Ela explode e não dá dano. Você coloca geralmente uns 5 segundos colocando bomba. Aí deu uns 3 segundos, no caso, colocando bomba. É, ó. Coloca o máximo que daí dá uns 3 segundos mais ou menos. Você volta mais ou menos aí, deu 3 segundos. Aí você já passa. Ó, como eu falei pra vocês, as paredes de madeira em volta, tudo vai quebrar, ó. Beleza, falta 2, falta 21. Tá, falta 28, 28, 29 ainda falta. Beleza, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vem. Galera, imagina pra quem tá passando aqui perto, né, o barulhão que não fica de bomba, véi. Aí, abriu, valeu. Ai, meu, eu ainda caí aqui fora, ó. Se eu não tivesse trazido a escada, imagina, o que o Alfa ia ter que fazer agora? A sorte, dessa vez eu trouxe a escada, né? Ó a Platina ali. Vai, Platina, tem, 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 libera a... Ah, tira, sua base é minha, bem. Respeito o Alfa, Platina. Já quebra a cama, que agora vai nascer lá do outro lado do mapa. Acho que esse aqui tava farmando hora, hein. Ó, o gabinete já me explodiu. Ó, ainda bem que eu trouxe 3 bomba, ó, Tropa. O gabinete tem skin. Se eu não tivesse... Eu pensei que trazia só 2 de reserva, né, pra poder explodir o gabinete. Se tivesse trazido só as 2, já não ia dar, né? Agora, ó, primeira coisa, Tropa, entrou dentro da base. Antes até do gabinete. Mesmo que você vê o gabinete, estoura tudo quanto é cama que você vê. Mas é a primeira coisa, Tropa, entrou dentro da base, é a primeira coisa, Tropa. Quebra a cama, quebra a cama, tudo quanto é cama que tiver. Esquece o loot. Depois você se preocupa com o loot. Agora vamos fazer a... Juntar o loot aqui. Eu acho que só tinha uma cama aqui na base. Se tiver mais, tá espalhado por aí. Mas eu já vou... Como eu já peguei o gabinete, já vou quebrar a porta ali. Já vou colocar... É, outra porta. Colocar a minha senha, né, meu cadeado. E aí já não tem como mais ele entrar, né? Ó, 2 bomba óleo já. Eu começar a juntar tudo esse loot aqui, Tropa. E já vou colocar tudo num baú só, né? E já vou começar a levar pra base já. Ó, pouquinho de carvão, sufurquinha, coisinha pouca, né? Só tem que valer a pena, Tropa. Mesmo que não vale a pena, né? Mesmo que você toma prejuízo, porém é um vizinho que tava te perturbando. Então é uma perturbação a menos que você vai ter no servidor, né? É um alívio no servidor que você vai ter. Já encheu a mochila. Vou ter que fazer baú grande aqui. Vou fazer baú grande, vou colocar o loot aqui dentro. Começar a fazer a separação de loot, né, Tropa? Ó, loot do gabinete. Nossa, ó, pedra que eu tava precisando também, ó. Essa pedra eu vou precisar pra upar o muro, ó. Nossa, 850 peças, Tropa. Muita peça, combustível. Vou colocar um pouco aqui pra esvaziar a mochila. Acho que já sei o que eu vou fazer, galera. É pra mim levar esse loot pra base. Deixa eu já quebrar logo essa... Opa, ó a motoca, platinho. Deixar a motinha pro alfa, bem. Tem combustível? Não, não tem combustível. Enfim, vamos quebrar essas portas. Vamos colocar nossas portas, né? Com o nosso cadeado, né, Tropa? Aí o cara fica online aí na hora, e começa a dar liberação, acaba nascendo aqui perto, dá sorte, né, nascer aqui perto, e começa a entrar aqui dentro da base, né? Vou pegar a pedra aqui, já vamos upar logo isso aqui pra ferro. Pronto. Vou só colocar o cadeadinho que agora já era. A mochila tá cheia, não cabe nada. Vou começar a desvaliar essa mochila aqui, porque senão não consegue nem fazer o cadeado aqui, nem fica travado na mochila, porque a mochila tá cheia. E vão começar a juntar também, Tropa, porque 10 minutos o loot some todo, some todo o loot, né? Então quanto mais rápido você fizer esse aqui, é melhor. Tem bastante vizinho também, galera. Tem muito vizinho pra poder raidar. Nossa, tem muito vizinho mesmo, galera. E o servidor tá bem, tá bem corrido o servidor, galera. Tá bem corrido mesmo. Tem um clã que tá em aliança, são dois clãs jogando junto, e tem mais três clãs dentro do servidor, né, que tão, é tudo inimigo, né, no caso. Mas tem dois clãs que é aliança, e tem mais quatro clãs dentro do servidor. Difícilmente, galera, depois que dessa atualização que teve, que veio o novo mapa, dificilmente você encontra um servidor assim, galera. É muito difícil mesmo. Já dei um counter raid aqui também na base, tropa, os caras já veio pra raidar o Alpha, já tomou aquele counter raid insano, porque já sabe, né, bem respeito o Alpha, porque ninguém raid a base do Alpha. O Alpha tem a base anti-raid, né, tropa. Então é impossível raidar. Já perderam a bomba, perderam o M4, enfim, perderam o loot tudo de raid deles, né. Fiquei dentro da base quietinha, esperando, vi que tava muita gente no report, e no meu caso eu tinha limpado já tudo, as vizinhas, né, tropa, não tinha mais ninguém. E quando eu olhei o report, de repente, um monte de gente no report, né, quando daqui a pouco começou a explodir as bombas do Alpha, eu fiquei dentro da base quietinha, só esperando os caras entrarem. Quando entrou, já quebrou a porta do muro, aí já tomou aquele counter raid insano, é bem, perdeu as bombas, perdeu o M4, perdeu a arma, roupa, perdeu tudo. E já não voltou mais também, né. Ah, e também já achei a base deles também, tropa, vocês vão ver no decorrer dos vídeos aí. E como eu falo pra vocês, se vocês não forem inscritos no canal, já se inscreve, é bem, porque daqui pra frente vai ter só vídeo insano. Pode ser até mesmo que, no caso hoje, né, a base já tá pronta, tropa, tem muito, muito vídeo pra postar. Porém, pode ser que hoje o Alpha toma aquele famoso raid, né, porque o Alpha vai sair hoje com a... Já sabe, né, velho? Vai sair hoje e aí já vai ficar off no jogo e pode ser que a gente toma aquele raid insano. Mas como eu já tenho tudo aprendido, tropa, eu já escondi todo o loot da base, tá, o loot, assim, o loot principal da base, né, arma, roupa, bomba, ferro, pedra, essas coisas, enfim, tudo, peça, né, chapa de ferro, mola, cana, essas coisas já estão tudo num lugar escondido junto com o gabinete. O único jeito do cara pegar esse loot é se ele achar o gabinete. E o gabinete tá escondido junto com esse loot, então, ele vai, provavelmente, vai gastar toda a bomba dele, não vai achar o loot, tropa. E a base também tem, pra quem não sabe, tem essas bases boost também que aparecem no servidor, e tem muita rastreador, né, eu peguei uma base dessa, tropa, peguei muito rastreador mesmo, muito rastreador, e a base então tá cheia de rastreador, então o cara vai ter que gastar muita bomba. Vou colocar uma cama aqui, porque daí eu já posso dar liberação, né, tropa. Vou pra base, deixo todo o loot lá, depois eu venho, eu venho aqui, vou colocar de raid aqui, não nasce na cama errada, depois já posso dar liberação pra nascer aqui, né, tropa. Pra pegar o ré de loot, aí eu já tenho a moto aqui, eu vou deixar um pouco aqui também, e aí eu já posso ir embora com a moto. Então você pode, deu muito loot mesmo, mesmo que eu tivesse dado muito, esse cara é um vizinho que tava no ponto de loot, então, é um cara que mesmo que eu tivesse tomado o loot em raid, no caso, se eu tivesse muito loot, mas eu teria lootado igual que eu tirava ele do servidor. Esse cara me passou muita raiva, muita raiva, você não faz, você não tem noção da raiva que esse cara me passou. Será que eu explodir o gabinete? Ah, tô falando, explodir o gabinete. Vamos fazer outro bem. Platina, fazendo Platinar, Platinowski. Esse Platina já sabe, vai acordar com o barulhinho da água, vai acordar na praia, e vai se arrepender, né, porque já sabe, mexeu com o Alpha, vai tomar o famoso. Ah, e esse clã da aliança, não tem problema, tá, porque eles dormem e o Alpha não dorme bem, quando eles acordarem, quando eles dormem, uma hora, o servidor vai dormir, e uma hora ele vai dormir, olha que top. Então é isso, o vídeo vai ficando por aqui, a gente vai chegar na base agora, vamos guardar todo esse loot, e se você não for no canal, já corre, se inscreve, estamos juntos, valeu, tchau, obrigado, fui! e aí e aí e aí e aí